Quem passou em frente à escola 3 de outubro, nesse último domingo, percebeu uma movimentação atípica. A instituição, que fica na zona sul de Porto Alegre, foi uma das escolhidas para aplicação das provas do concurso nacional unificado. Entre os candidatos, havia pessoas apenas testando os conhecimentos. Estou com uma expectativa bem grande e eu espero que eu consiga a vaga. Vamos ver como é que vai ser. Eu estou fazendo mais um teste, na verdade, não é tanto assim para poder concorrer a um serviço, porque eu quero fazer outros também. Uma concurseira, então? Isso, isso. Mas também teve gente concorrendo para valer. Eu vi que eu estava muito por dentro das questões, gostei bastante também da questão dissertativa. Agora, para essa da tarde, eu estou um pouco ansioso, mas se for no mesmo ritmo, assim, eu acho que vai ir tudo bem. Queria poder ter estudado mais, mas, assim, estou com uma expectativa grande. As provas foram aplicadas de manhã e à tarde. Teve até a prova de redação. Além de toda a preparação exigida, nada melhor que também contar com a sorte, é claro. Minha área é ciência social e sociologia. De preferência, ali, seria a área da FUNAI. Mas, enfim, é muito concorrente, é muito... E daí, por conta das enchentes, não deu para estudar direito, né? Teve uma quebra ali, acho que, para todos nós. E agora, coração na mão, aquele momento de expectativa de fazer a prova e ver se vai dar certo. É, agora é ver se vai dar certo. Não tem mais o que fazer, né? Vamos ver se vai dar certo. Boa sorte. Muito obrigada. O número de participantes chega a 2 milhões e 100 mil em todo o país. Só de gaúchos, estamos falando de quase 38 mil. Em disputa, estão mais de 6.600 vagas em 21 órgãos federais. A quantidade de inscritos no Estado já foi maior, beirando os 80 mil. Só que acabou caindo desde maio. As provas, inclusive, tiveram de ser transferidas para agosto por causa das enchentes. A gente vê, assim, muitas faltas, muitas ausências, né? As salas não estão preenchidas, né? E é, enfim, é um concurso a nível federal. E não estão todas as pessoas aqui, todos os candidatos. Então, isso aqui é reflexo, com certeza, dessa catástrofe. Depois das enchentes, eu dei uma decaída, assim, não consegui estudar tanto, assim, que deu uma... Impactou, né? Impactou, assim, deu um baque, né? Mas, nos primeiros três vezes, eu tinha estudado bastante. O professor Arthur, que é diretor de um cursinho preparatório, também participou dos exames. É importante conhecer essa prova, porque é a primeira aplicação, é uma novidade para todo mundo. Existia muita expectativa de como é que poderia ser, levando em conta a banca, né? A CIS Grand Rio. Então, acho que era importante conhecer a prova na prática. O Concurso Nacional Unificado é uma iniciativa proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos aos outros órgãos do Governo Federal. O objetivo é centralizar a seleção de servidores públicos federais. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares, das provas discursivas e redações, vai acontecer no dia 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Assim como o Enem tradicional, esse chamado Enem dos Concursos, ele tem a característica de democratizar o acesso às vagas, no sentido de que com uma única prova se concorre a diversos cargos, né? Então, nesse sentido, acho que está sendo bem válido. Ser funcionário público, né? É o sonho de muitos brasileiros, mas também a prova tem sido bastante interessante com questões da realidade social, questões emergenciais da nossa realidade do povo brasileiro, questões originárias, questões indígenas muito importantes. Então, eu acho que a gente tem boa chance de se concursar. Uma sorte, viu? Obrigada.